Música Deus é mulher guerreira que não se entrega sempre chique Que luta por seu espaço diariamente sempre humilde Mó consideração pelas mulheres dessa terra Princesa Black, Black, Black Está faltando na façada delas Querido tudo de melhor Que a vida pode lhe dar Tem nascido um pobre, inspiração pra trabalhar Crescida na periferia, com muita dignidade Caráter a mais temos de sobra, é verdade Rolava isso nervoso, quer impor em sua vida Princesa Black, Black, Black É da quebrada mulher mais linda Com coração, delicadeza, dedicação Causa da vida, para as feridas Perguntava por que discriminação Que há muito tempo as delegas sofrem na grande presa pra destacar Princesa Black, Princesa Black Pra ti eu vou orar Sua história eu escrevo e minha rima Salve, salve mulheres brancas e negas Por mim já sou intitulada Rainha Princesa Black, a mina que ninguém esquece Princesa Black, a mina que não se oferece Princesa Black, mano onde já se viu Quem conhece não esquece Futura rainha é da sul, da norte, a leste, a oeste O homem eu disse em um pai por alegria Porque a princesa black reina Reina, reina, reina Reina, reina O homem eu disse em um pai por alegria Porque a princesa black reina Reina, reina, reina Reina, reina Lutarei, ó, igualdade Eu sei que um dia vem É como um canto Tem palmar e saudão, zumbi, o rei Por isso estou na luta Porque muitas queimam o filme Eu sei, eu quero amor, valor Ó senhor, ó senhor Às vezes choro, moro, por falta de amor Compreensão, explicação, solução não tem Soba e vem, o corpo vira instrumento Já era, perdemos o respeito Corpo a corpo, pele, celular Mas sou mulher indigna Preta, preta, pretinha Mas eu vou mesmo princesa Desencana, verme da minha Estou extinta Na verdade me preocupo Conheço as que valorizam a carne E perderão doce espírito Pense nisso, escute isso Posto na princesa Trabalho digno é a chave Pra mulher verdadeira Princesa 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 Black Você Se casam Quando ela passa Seguro, olha só Se adapta Tipo em jeans Que loucura Tipo em jeans Que loucura Tipo em jeans Tipo em jeans Que loucura Princesa Princesa Black Postura A mina que não se oferece Mano, onde já se viu? Quem conhece? Esquece Puta rainha da sul Da norte, da leste ou oeste Princesa Black A mina que ninguém esquece Princesa Black A mina que não se oferece Princesa Black Mano, onde já se viu? Quem conhece? Esquece Puta rainha da sul Da norte, da leste ou oeste Venha um homem, onde se vê? Venha um pai e por alegria Porque a princesa Black Venha, venha Dinana Reina, venha Venha um homem, onde se vê? Venha um pai e por alegria Porque a princesa Black Venha, venha Dinana Reina, venha Legenda Adriana Zanotto